Fala guerreiros, dinastia na área, beleza? Bora lá para mais um vídeo sobre o passe de batalha. Vamos aqui receber as recompensas do dia 6, né, de ontem, que acabei nem recebendo aqui. Só recompensa top, fi. Pra quem não sabe, esse itemzinho aqui pode dar até um anão do valento. E a de hoje, pessoal, foi tão rápido que eu acabei... É, nem mostrando o antes e depois, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo, né, de como que eu fiz aqui, né? Só não mostrei ela com um xizinho aqui, mas é bem simples. É participar de uma dungeon do Castelo do Fantasma e participar de uma dungeon do Pantano do Crepúsculo. Eu já vou receber aqui. E na sequência eu mostro pra vocês como que eu fiz isso aqui. É uma forma bem rápida e bem simples, tá? Então hoje, graças a Deus, foi bem tranquilo fazer isso aqui. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que faz, né, essas missões. E a parte do Castelo do Fantasma. Se você tá em dupla, aqui tem que tá em dupla. Tem um bilhetinho do Castelo do Fantasma, que você consegue desmontando o item ou assinando um serviço prêmio, tá? Tem que tá com dois personagens, tá? Aqui você não consegue fazer solo, não consegue fazer em trio. Até tentei, né? A gente tentou ali fazer com o PT com o Skyline pra ver se a gente conseguiria entrar os três, só que não deu. Eu até vi aqui agora que bugou o bilhete do Fantasma, nem contabilizou. Mas é bem simples, pessoal. Aqui você tem que tá em dupla, né? Você escolher a faixa etária de level ali, a gente escolheu 106 mais, né? Porque os personagens são todos 165 mais aqui. E uma dica boa aqui, tá? Você nem precisa finalizar, tá? Todo o Castelo do Fantasma. Só de você entrar, já contabiliza. Vou até adiantar até o final aqui pra vocês verem que eu cheguei aqui, passou um round, já saí do jogo e já era, pessoal. Então só de você entrar, já contabiliza. Beleza? Então, sem segredo aí. Essa etapa aqui é sucesso. Foi muito fácil, gente. Muito obrigado por facilitar pelo menos um dia dessas missões aqui. Pessoal, agora a gente vai fazer a dungeon, né? A DG aqui, né? O pessoal chama de DG, dá vários itens shop. E eu não curto muito fazer isso, eu só vou fazer por causa dessa missãozinha aqui. A gente vai selecionar também a nossa faixa etária aqui, que é 161 mais aqui. Tem que ter um bilhetezinho do Largato. O bilhetinho prata. E aqui, assim, você tem duas opções, tá? Nesse eventinho aqui, você pode entrar solo, tá? Ou em dupla. Então você tem essa opção. Já era o que a gente jogou agora há pouco do Fantasma. Tem que ser em dupla, tá? Não tem como entrar solo lá. E aqui é a mesma coisa, tá? Você não precisa finalizar os cinco rounds. Você não precisa finalizar nenhum round. Só de você entrar, já contabiliza, tá, pessoal? Então, hoje a missão tá bem fácil, gente. Brigadão mesmo. Mas algo me diz, né? Se hoje eu faço, amanhã o negócio vai estar sinistro. Então, pessoal, é isso aí. Consegui trazer pra vocês aqui bem rapidinho aqui como fazer as duas missões. Não tem segredo nenhum. Então já aproveita e dá aquele likezão. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tamo junto, galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho